Hum, muitos falam em crise, claro, muitos falam em reestruturação. Será que o governo federal tem alguma coisa a ver com isso? Sim ou não? Fato é que desde 2015 a Globo está demitindo geral. E dessa vez 2020 não ficou para trás. Grandes nomes da emissora deram bye bye, tchau tchau e tiveram seus contratos encerrados. Confira então 13 super famosos que foram demitidos da Globo, do Plim Plim. Você sabia? Sim ou não? Antes disso, curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho que eu vou te deixar por dentro desse assunto, tá ligado? É crise ou é reestruturação? Deixa logo sua opinião e segue o vídeo. O Bloco Social está só começando. Fala galera, curtiu o vídeo? Bom, eu vou te contar essas 13 demissões. Muita gente ficou muito surpreso com a demissão do Renato Aragão, do Didi, famoso desde 1977. Claro, a Globo não foi a primeira emissora do Renato Aragão. Ele trabalhou na TV Excelsior, trabalhou na Tupi e até mesmo na Record. Mas desde 2013 não tinha um programa fixo na Globo e assim, após quase 45 anos, a Globo encerrou o contrato. Regina Duarte vai ficar nessa vendenga. Ela quer retornar a Globo, mas como todo mundo sabe, após mais de 50 anos, desde 1965, quando ela estreou A Deusa Vencida, ela estava lá trabalhando na Globo. Mas foi se dedicar ao governo Bolsonaro e como todo mundo sabe, em abril de 2020, ela deixou o plim-plim. Mas não deu certo. Regina está querendo retornar a Globo. Será que consegue? Sim ou não? Outro nome que também deixou a Globo e foi de peso foi o Zeca Camargo. Ele estava na Globo desde 1996, quando foi contratado para apresentar o Fantástico. Mas vale lembrar que ele teve uma passagem de peso pelo programa No Limite. Também passou pelo Video Show, passou pelo Ed Casa, mas agora está dedicado a Band. Muita gente fica na torcida por esse cara. É sempre um tanto quanto polêmico. Você gosta do Zeca? Sim ou não? Outro nome ou outros nomes que deixaram a Globo foi Tarcísio Meira e Glória Menezes, um dos casais mais queridos da emissora. Teve gente reclamando. Tony Ramos disse, poxa, por que demití-los? Mas a Globo demitiu após 53 anos. Vale lembrar que eles fizeram muitas, mas muitas novelas da Globo. O Tarcísio sempre foi um galã para a emissora, mas nem isso pesou. A Globo agora vai trabalhar com eles somente por obra. Que pena, né? Muita gente admirava e admira esse casal. Outro nome, dessa vez, muita mulher ficou de boca aberta. Como assim? Pois é, desde 1968, quando estrelou Antônio Maria, Antônio Fagundo estava na Globo. Mas agora, em 15 de setembro de 2020, o Plim Plim não renovou mais o contrato com o galã, com o bonitão, que fez várias novelas, principalmente nos anos 90. Ele era o super galã da TV Globo. Renascer e tantas outras novelas. Que pena. Mas ele retorna a Globo em Pantanal 2021. José Loureto foi outro galã demitido pelo Plim Plim. Ele estreou na Globo em 2005, em Malhação. Viveu duas temporadas como Marcão. Seu último papel foi na novela O Sétimo Guardião. Teve tantas tretas, teve até história de Surubão em Noronha, nos bastidores. Mas aí, em 2020, abril, a Globo não renovou com o bonitão. Ele pode até voltar, mas agora trabalhando por obra. Muita gente gosta, admira esse ator. Outro nome de peso que assustou muita gente foi, desde 1982, Miguel Falabella na Globo e ele ser demitido em março de 2020. Ele estreou em Sol de Verão, mas muita gente lembra dele no video show, em Selva de Pedra, em As Noivas de Copacabana, vários trabalhos. Mesmo assim, mesmo todo esse peso como ator, diretor, autor, a Globo preferiu encerrar o contrato. Ele já está até dando a cara em outras emissoras. Mas um nome chegando foi ela, super linda, trabalhando da Globo desde 2007 em Paraíso Tropical. Débora Nascimento também foi demitida. A ex do José Loureto, mesmo com todo o peso, mesmo emendando uma novela na outra, teve seu contrato encerrado em setembro de 2020. Ela vai continuar, sim, trabalhando na Globo, mas dessa vez só por obra. Vai deixar saudade. Como assim? Muita gente não entendeu essa demissão. Olha só, quem surpreendeu todo mundo foi José de Abreu, que por enquanto está morando na Nova Zelândia. Ele estreou na Globo em 1980, mas em 2020 ele próprio procurou a Globo para fazer um acordo, encerrar o contrato. Se mudou com mala e tudo para Nova Zelândia, está lá. Por enquanto vai investir na carreira internacional. Pode ser que a gente veja ele na HBO, na Netflix, em outras emissoras, mas aqui no Brasil, por enquanto, não. Tem mais um nome chegando? Tem Malvino Salvador, um dos maiores galãs dessa nova geração. Ele estreou na Globo em 2004, na novela Cabocla. Também fez A Dona do Pedaço, várias outras novelas. Muita gente não acreditava que a Globo fosse demitir esse bonitão, já que ele sempre faz uma novela, sai de uma, entra noutra. Mesmo assim, a Globo disse, você continua trabalhando com a gente, mas por obra e não mais por contrato. Vamos lá, vamos às polêmicas. O Cartolouco não fez novela, mas fez muita gente do esporte se sentir mais atraída. Ele inovou no Sport TV e também no Globo Esporte. Mas depois de tretas e polêmicas, que quem trabalha com esporte, que quem curte o esporte da Globo viu, presenciou, a Globo preferiu demití-lo. Quem está acompanhando a carreira do rapaz sabe que ele está lá na fazenda da Record. Será que ele vai ficar no esporte da Record? Quem sabe vai para o SPT agora com o Libertadores, sim ou não? E para encerrar, tem o Márcio Smerlin, que fez muita coisa na TV Globo, trabalhou no Plim Plim por 17 anos. Ele fez o Fora de Hora, fez o Isso a Globo Não Mostra, quadro Lado Fantástico. Mas depois de algumas tretas ali nos bastidores, muita gente parece que não estava mais admirando o rapaz. E a Globo preferiu demití-lo. E aí, faltou alguém nessa lista? Você queria que a Globo tivesse demitido outra pessoa ou outras pessoas ou não? Tá bom parar por aí. É crise ou é reestruturação? O que é que você acha? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Aqui você pode tudo. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.